O programa de hoje vai unir duas dimensões que quase nunca andam juntas. De um lado, a cultura profunda e do outro, a graça, a diversão que beira até o entretenimento. É que o nosso entrevistado é um professor e escritor preparadíssimo, não só do ponto de vista cultural ou formal, não. Ele é dono de uma inteligência emocional que permite ensinar de uma forma tão leve, tão agradável, que a lição se torna inesquecível pela sensação boa que ele causa. Ele é Dionísio da Silva, mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. É membro da Academia Brasileira de Filologia e da Academia das Ciências de Lisboa. Seu trabalho tem sido reconhecido por importantes entidades, entre as quais a Biblioteca Nacional e o Ministério da Educação e Cultura. Bem-vindo, professor Dionísio. Cláudia Cataldi, muito obrigado. Eu não devia nem te interromper, porque você está falando muito bem de mim. 90% disso eu não mereço, mas eu quero me esforçar para fazer um convívio agradável e a gente falar sobre aquilo que você quiser, porque, assim como o amor à primeira vista, a amizade à primeira vista. E quando a gente se conheceu, jorrou assim e rompeu uma conversa muito agradável que nunca mais parou, né? Em grande parte, por sua causa, professor, porque o senhor tem essa leveza, esse jeito engraçado que marca o coração de um aluno. Então eu queria já entender como que isso funciona. Quer dizer, o senhor é uma pessoa tão preparada, um homem extremamente culto e que consegue traduzir isso de uma forma tão, como eu disse, tão leve, tão agradável, que se torna orgânico dentro do aluno. Eu queria que o senhor, em primeiro lugar, contasse para a gente qual é o caminho para que outros professores e que outras pessoas consigam absorver um pouco desse seu jeito tão bom de ser. Olha, muito obrigado pelo apreço que você tem, é sempre mútuo, já passou o carnaval e eu vou parar de jogar confete. Mas eles são justos, todo mundo sabe. O melhor jeito de a gente conversar é não representar, é ser aquilo que a gente é. Eu sou isso, sou o menino, filho de operários das minas de carvão. Minha mãe é neta de imigrantes. Eu já sou, então, bisneto de imigrantes italianos. Já começo vendo que a mulher foi anulada quando eu nasci, porque o sobrenome da minha mãe não está no meu nome, Dionísio da Silva, devia ser Dionísio da Boite, da Silva, e por isso eu sou Dionísio e não sou Dionísio, porque alertado, o meu pai disse, ah, pois é, o menino então vai ter muitos homônimos, sendo Dionísio da Silva? Sim. É, mas eu não posso pôr da Boite, porque estão perseguindo muito os italianos. Era o período de pós-guerra. Eu sou daquela safra de 48, que é uma boa safra de vinhos, e além do mais, Dionísio é Deus do vinho, né? Mas eu sou Dionísio por causa disso. Quando eu tinha nove anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre, eu fui morar com o padre na paróquia para me preparar para ir para o pré-seminário, era uma formação bem sedimentada, e lá tinha outro, havia outro menino lá na paróquia para morar junto comigo, para estudar, e eu acho que, assim, respondendo a sua primeira pergunta, eu sempre admirei, nos padres que foram meus professores, desde os verdes anos, a capacidade de pegar uma coisa complexa, num padre, num pastor, num professor, de quem lida com o público, de pegar uma coisa complexa, um tema complexo, e ir do simples para o complexo, e não do complicado para o simples, como muitos fazem, e por isso os alunos não aprendem. O senhor, adorei a frase que a minha mãe, foi isso mesmo que o senhor disse? A minha mãe teve vocação para eu ser padre, é isso? É, foi essa mesmo, Cláudia. É que eu acho, assim, que eu só descobri que não tinha essa vocação quando eu adolescia, lá na minha adolescência profunda, porque eu achava muito bonito me vestir de branco e vermelho, ser coroinha, pegar uma patena, e ir com essa patena para o padre dar a comunhão, e daí, então, quando era a vez das mulheres, tinha que, porque a gente, o coroinha, sempre tem que pôr a patena sob o queixo de quem está comungando, e à medida em que eu ia ficando, que eu adolecia, eu parava de olhar só para o rosto, porque elas também tinham decotes, então eu comecei a olhar, assim, o corpo feminino, pode ver que nos meus romances, nos meus contos, tenho uma grande admiração pela condição feminina, e eu sou muito orgulhoso de uma frase que virou pôster durante alguns anos, no mês de maio, que é esta, a mulher é a melhor parte da natureza humana, ela foi pôster em seis, sete línguas, e então, eu fui, essa vocação que a minha mãe teve para eu ser padre, não se cumpriu quando eu adolecia, eu acho que em razão do celibato, que estava ameaçador ali adiante, eu acho o celibato um horror, se a pessoa escolhe, não é horror, é direito dela escolher, mas eu achava, ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu estudava 11, 13 horas por dia, durante, com férias, um mês por ano, então é evidente que esta, e eu gostava de estudar, esta educação, por essa idiosincrasia, por essas circunstâncias muito peculiares, a minha biografia, ela se fez de uma forma diferente para alunos daquela classe social. E dessa forma, percebe-se com muita clareza, em todos os programas que o senhor participa, e na própria revista Caras, onde o senhor figurou, se não me engano, por 25 anos, na coluna que era mais lida, que esse jeito que o senhor aprendeu, então, já na primeira infância, ele se confirma, e veio melhorando com o tempo, porque essa, eu vou repetir, o senhor já falou que não estamos no carnaval, mas eu tenho que dizer, porque é isso que nós achamos mesmo, que essa leveza e essa forma clara que imprime dentro da alma, é ela que faz esse diferencial nesses seus 40 livros que já estão publicados, que são sucesso, porque o senhor, na prática, coloca a tal da frase, eu sei que nada sei, porque apesar da sua altura, do seu tamanho, o senhor continua se colocando como um eterno aprendiz. É esse o caminho para quem nos assiste, quer dizer, os professores que também querem ter esse tipo de performance, que querem falar fácil, o senhor acha que é esse o caminho, professor? Eu acho que o caminho é este sim, e é para todos, quer dizer, uma dedicação ao texto escrito que vai nos ajudar a falar melhor. Você veja, se você lê um romance do Graciliano Ramos, Graciliano Ramos agora, a sua obra vai ficar em domínio público, porque neste março se passaram 70 anos de sua morte. Você aprenderá que os diálogos podem ser feitos por pessoas muito simples, como os retirantes do Nordeste, mas que na literatura, naqueles personagens, se vê isso, na hora da escrita, da transformação desse diálogo para o texto literário, ele fica, esses diálogos ficam ainda mais bonitos, porque eles ganham este manto redentor da beleza e da qualidade artística. Então, acho que você fala melhor quando você tem boa leitura. Agora, sempre tem as exceções de praxe. Eu lembro de uma, me lembro de uma entrevista do Gilberto Freire, do sociólogo Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala, que é a sua obra referencial, em que ele dizia à televisão, porque quando há boas perguntas, há boas respostas, e fizeram uma boa pergunta a ele. E ele disse o seguinte, olha, realmente o analfabetismo é um percalço do qual o Brasil não se livra, mas eu estou preocupado com essa campanha do Mobral, que promete erradicar o analfabetismo no Brasil. Eu acho que nós deveríamos preservar, ter uma pequena reserva analfabética, porque o analfabeto vê o mundo diferente de nós. Experimente desembarcar num país cuja língua você ignora completamente, que você vai ter a sensação do analfabeto. Você tem que adivinhar tudo. O senhor acha, então, que isso traria algum tipo de aumento de criatividade de alguma forma? Sim, o que falta no Brasil é livro, Cláudia, é leitura, nós não podemos ter essa distância oceânica que existe entre escolas e universidades e as livrarias e as bibliotecas. As bibliotecas públicas brasileiras estão desatualizadas, muito desatualizadas. É como se você, lá pelos anos 30, na escola brasileira, 1930, quando foi fundada a primeira universidade brasileira, nós tivemos universidade muito tardiamente, todos os países ao nosso redor tiveram universidade nos primeiros séculos e nós não, só no século 20. Então, e por isso que a nossa pós-graduação é assim, uma ilha de excelência na América Latina, mas não é esta mesma excelência, você não encontra, por exemplo, na graduação e muito menos no ensino médio, porque nós estamos distante dos livros. Então, era como se nos anos 30 nós só soubéssemos dos autores publicados até a Guerra do Paraguai, que tinha terminado há apenas 60 anos. Veja, desde 1930 se passaram 90 anos e escritores como eu, nós somos muito pouco conhecidos no ambiente universitário, que é um ambiente de elite no bom sentido, na elite intelectual, na elite instruída, e não naquele sentido que não é o mais adequado que é a elite socioeconômica, porque nós temos também ricos muito burros, ignorantes, que não compram livros, não vão ao teatro, não vão ao cinema, não compram um quadro, é evidente que temos. A elite socioeconômica não corresponde, como nos países, sobretudo da Europa do Norte, corresponde a uma elite cultural. nós aqui não temos mecenas, não é? É muito raro contar com mecenas ou alguém que diz assim, não, eu estudei naquela universidade, porque todo homem de sucesso, toda pessoa de sucesso, homem no sentido de humanidade, deve isso a um professor que um dia lhe ensinou. Então, ele podia, quando obteve, se deu bem com aquele saber, ele podia, como fazem os americanos, por exemplo, eu vou dar uma biblioteca para a universidade onde eu estudei, eu vou dar um milhão de dólares para eles comprarem livros, ou para eles comprarem quadros, ou para eles financiarem pesquisas, vários prêmios Nobel estudaram assim, graças ao patrocínio de mecenas. Mas, professor, eu acho que o problema precede isso. Claro que o mecenas é sempre muito bem-vindo em quaisquer áreas, mas o senhor não acha que diante do que está acontecendo com a juventude, não só no Brasil, no mundo, o mundo, a vida mudou, as crianças hoje, elas estão assim, né? Então, existe uma tendência eletrônica e da rapidez e da falta de paciência e do imediatismo que não permite o desfrutar de um bom livro, da pessoa sentir o cheiro, de pegar uma capa e de folhear e de... No máximo, o que eu vejo em linha... Não é totalmente, nunca, né? Mas, via de regra, é quando há alguém lendo, ela está lendo quando é criança num... Como chama aquilo? Um e-book? Num Kindle. Então, como fazer? Quer dizer, o mecenas, eu acho que hoje, seria a segunda etapa desse processo. Como fazer para fazer essa juventude começar a entender que é necessário, é fundamental para o êxito dela, até porque tem muito exemplo de youtuber que ficou milionário e o jovem se baseia naquele exemplo que, inclusive, é único. Tem um youtuber bilionário para milhares de pessoas que estão, efetivamente, jogando sua juventude fora sem ter o cheiro, o gosto, o paladar de um livro, né? Sim, eu acho muito pertinente isso que você diz de coração, eu acho muito pertinente. O que acontece no Brasil é que nós não tínhamos ainda entrado na galáxia Gutenberg e, de repente, nos perdemos neste caminho e tivemos que entrar na galáxia eletrônica. Então, você não passou pelo livro, mas pulou direto para o celular, que te permite ler. O brasileiro está lendo e escrevendo mais. Como ele está escrevendo, você pode notar pelas mensagens que recebe. O português parece um dialeto da galáxia Gutenberg que nem nós, brasileiros, ainda dominamos. É assim que ele aparece nas mensagens para nós. O jornalismo caiu muito de nível. Quem escrevia bem era a antiga geração, então foram morrendo. Eu não vou citar nomes, mas tem um de quem, por exemplo, eu sinto falta no café da manhã. O Carlos Heitor Coni era um cronista que todo dia dizia uma coisa com muita graça e com muitos saberes e atento à pauta, ao tema do dia. Hoje, o que você tem é assim, você lê um, lê um todos. Inclusive, uma mesma notícia é dada do mesmo jeito. Não é porque ela é a mesma notícia que ela tem que ser dada do mesmo jeito. dá uma tragédia familiar por Nelson Rodrigues e dá para qualquer redator de jornal para ver o que cada um faz com isso. Aquela velha verdade já comprovada do pai da linguística, do fundador da linguística, o suíço Ferdinand Soussir. O ponto de vista cria o objeto. Se eu estou olhando a Cláudia aqui de frente, conversando à beira do rosto com essa intermediação eletrônica, a Cláudia é uma. Mas se eu a encontrá-la, eu, por exemplo, sentirei o perfume que ela está usando. Haverá outro modo de olhar, outra apreensão dos sentidos. E nós temos isso. Agora, como é que estamos escrevendo? Estamos escrevendo como se fossem todos os robôs. Então, a inteligência artificial vai dar de 10 a 0 em todos esses. Mas em nós que lemos, não. A gente já está pegando a inteligência artificial pelo garrão, pelo calcanhar, e dizendo, epa, aqui eu consultei a mim mesmo, por exemplo, na inteligência artificial. Faça aí um texto sobre Dionísio da Silva. A inteligência artificial me disse o seguinte, Dionísio da Silva nasceu em 1930, me botou 18 anos mais velho, se fosse mulher já quebrava um pau danado, não é? É, e morreu em 2000, quer dizer, já me sepultou também há 23 anos, porque eu fiz agora, semana passada, essa pergunta à inteligência artificial. Ela é ruim, a inteligência artificial? Mas é claro que não. Só que nós estamos tão mal que nós achamos que ela vale mais que uma universidade, que ela é a salvação do planeta. É evidente que não. Você não está preparado para o mundo eletrônico que chegou. Eu acho, dentre as muitas dúvidas que eu tenho e poucas certezas, uma é esta. Nós não entramos ainda como país na galáxia Gutenberg, estamos nos esborrachando na outra que é a galáxia eletrônica. Agora, você citou o Kindle. Eu leio muito no Kindle. Eu não dispenso a minha biblioteca que está aqui atrás de mim, no fundo. É lógico, toda pessoa que tem uma ligação na galáxia Gutenberg, tem por mínimo que seja uma biblioteca em casa, alguns livros, porque ele não pode depender do público em tudo. Cláudia, eu vou parar aqui nessa pergunta, porque você faz umas perguntas tão pertinentes que a gente não é que leva à digressão, mas é que nós somos uma... A gente produz, cresce, durante essa entrevista, uma espécie de árvore frondosa. tem um tronco, as raízes, e muitos galhos, muitas folhas. Um dia, a Marília Gabriela perguntou, Dionísio, naquelas conversas tão agradáveis, vocês eram meninos e estudavam grego? E eu disse, é, estudava e tinha que saber, porque estudar até que não é tão difícil ou ruim acertar na prova, não é? É grego, latim, italiano, espanhol, porque houve um tempo em que a igreja preparava muito bem para o sacerdócio, pegava um menino, ficava com ele 14 anos e soltava para o mercado, digamos assim, da igreja, um profissional altamente qualificado, ele era terapeuta, era psicólogo, era delegado de polícia, era autoridade local, ele era uma pessoa em quem se podia confiar, e culto. Hoje o sujeito estudou dois meses e de repente você diz, ó, fulano se tornou padre, aquele outro é pastor, é isso, isso é também com o ensino superior, sabe, eu vou dizer aqui uma heresia que todo mundo conhece, há estudantes do curso de letras concluindo o curso, recebendo o diploma e nunca leram um livro até o fim durante o curso, em outras posições também. Por isso que nós vemos o resultado na sociedade depois, não é? E o senhor já entrou no próximo assunto, até te agradeço, quem é, você é sensacional, adoro, está me ajudando inclusive, e outra, quero fazer uma ressalva aqui, esse programa é seu, quem tem que falar é o senhor, eu só vou entrar com novas perguntas quando eu vir que o senhor está aí precisando de um oxigênio, porque 46 minutos no ar, de vez em quando eu vou fazer uma interveniência aqui. Mas sobre inteligência artificial, professor, o senhor não acha que agora acabou, agora a gente colocou assim, sepulta, fechamos o caixão, porque com essa metáfora extraordinária dos dois planetas, a que o senhor se referiu, de Gutenberg, que nós não chegamos nesse planeta ainda, então nós estamos ainda nesse período intermediário, eis que nem chegamos a Gutenberg e já fomos para a inteligência artificial, o que estimula essa preguiça moderna, o que esperar do futuro? Eu queria que esse programa se tornasse histórico, daqui a 10 anos nós falássemos o pai de Onísio previu. Conta aí o que o senhor acha que vai acontecer. Olha, o exercício da profecia tem acabado com a recrutação de muita gente. Eu me lembro, eu me lembro, Claudio, eu adoro as suas interrupções, porque vem para o foco e vai ao interesse, vai ao encontro, do interesse dos espectadores, porque se fosse de encontro, a gente trombaria com os telespectadores, mas é ao encontro. O português tem dessas sutilezas formosas, formosas, nossa língua é tão bonita e tão delicada. É que é o seguinte, quando você olha o que houve para a gente se tornar aquilo que nós chamamos de homo sapiens, eu acho que só pode ser homo sapiens porque foi definido por si mesmo, vai perguntar para uma galinha se nós somos homo sapiens, para um jacaré, para um boi, para uma vaca, para um pintinho que antes tinha o gosto de viver pelo menos alguns anos e hoje, antes do primeiro mês de vida, ele está na mesa, servido para pasto e para comida do homo sapiens e ele acha que nós somos sapiens, não é? Mas o que eu me lembro deste falso profeta se chamava Herman Kahn, ele se, ele hospedou-se muito bem pago a convite de alguém que achava que ele era um sábio, estava prevendo muito, ficou ali na beira da piscina do hotel Copacabana Palace, isso acho que deve ter sido nos anos 70 a conferir, não é? A ver, eu estou citando aqui de memória, e ele previu coisas que não aconteceram, houve outros que disseram agora vem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, o que veio foi um tsunami que ninguém previu, pegou todo mundo de surpresa, não é? Então é muito perigoso isso. Mas uma coisa é muito certa, então é dessas certezas, uma delas é a história, a gente estuda a história do Brasil, a história de uma pessoa, a história da humanidade, olha, por exemplo, o cadastro de uma pessoa, as empresas fazem muito isso, a pessoa não vai se comportar muito diferente dali para frente do que ela se comportou até então, as nações também, nós somos, nós somos herdeiros do mundo que o português criou, o português criou, aqui no Rio é muito mais fácil de saber disso, no sul, de onde eu sou, é o meu terrum, não é? Eu sou do Brasil meridional, é mais difícil, você fala, olha, Dom João VI veio com a família real, tinha 20, havia 20 mil pessoas na comitiva e não tinha onde morar, vinham fugindo do Napoleão, desembarcaram aqui, o que fizeram? Fizeram o que sempre tem feito, colocaram 20 mil brasileiros para fora, não é? Das suas próprias casas e colocaram os portugueses ali, para morar ali como se a casa, como se aquelas casas fossem deles, não é? E então, o poder público logo se mostra, assim, para nós, no Brasil, com esta face, não é? O Dom João VI fez um governo maravilhoso, trouxe para o Brasil o melhor da cultura europeia, instalou aqui, não é? Estão aí as provas vivas, jardim botânico, escolas e tal, e daí você, inclusive o carnaval, mas esse é outro assunto, por que tem tanto personagem da realeza no carnaval, não é? Que é uma festa eminentemente popular, mas o que a gente não pode adigredir? Eu dizia que no Sul, para nós, isso são coisas assim, você lê nos livros, aqui no Rio, você pode ver as casas que foram desocupadas, as regiões em que eles se instalaram, e todo dia, Cláudia, eu que não sou carioca, eu sou cidadão honorário do Rio de Janeiro, por iniciativa da Assembleia Legislativa, e agradeço muito isso, é um título que me honra muito, eu recebi ainda no ano de 2005, a ver também, a conferir essas datas, um dia eu fui homenageado pelo comando do segundo exército, e fiquei assim, pelo meu romance Avante Soldados para Trás, que se passa na Guerra do Paraguai, e daí eu disse assim, quando fui falar, eu estou com medo dessa cor verde aqui, eu fui, eu cresci, assim, com medo dessa cor verde, essa cor verde militar aqui, que está olhando, e daí o próprio comandante falou, são outros tempos, professor Deunis, são outros tempos, então, essas mudanças de que nós somos beneficiários, para olhar o lado bom das coisas, porque os há, embora, porque esses lados bons, eles existem, não é? Nós temos, não podemos cair nessa armadilha da mídia, todo dia começar, começar a nossa manhã, com uma desgraça, uma espécie de desgraça, Nilce, não, todo dia nasce, nasce o sol, todo dia, o sol é para todos, vamos, uma boa saída é, trabalhar, estudar, se aplicar, não é? E não ficar esperando que alguém faça isso para você, mas para concluir, essa resposta, tão pequenina para mim, porque as aulas duram 50 minutos, e um sermão dura quantas horas o padre Vieira quer, não é? E eu fui criado nesta formação, nesse ambiente, em que o tempo não tinha essa velocidade, a Cecília Meirelles diz, ah, esses tempos tão velozes, falando do século XVIII, imagina, Cláudia, se os tempos eram velozes no século XVIII, imagina hoje, a velocidade que eles pegaram, que eu queria dizer do que você me pergunta, é isso que eu acabei dando aqui, para os nossos telespectadores fazerem o suco, com o aluno também é assim, ele ouve a aula toda, ele diz assim, resuma a aula que você teve, ele diz uma frase, olha, o professor falou o quê? E é uma frase, e tomara que sobre uma frase, da nossa entrevista, para ser dita assim, ah, naquela entrevista para a Cláudia Cataldi, o professor Dionísio falou isso, basta um isso, já está bom, é a semente, pode render 100 por um. Se mudar a alma, para melhor, de uma pessoa, nós já cumprimos o nosso papel de hoje, não é, professor? E olha, eu tenho certeza, que você, que nos acompanha aqui, está encantado, e vai ficar conosco, e nós vamos para esse rápido intervalo, e voltamos correndo, porque não temos tempo a perder, com isso tudo, que é o professor Dionísio da Silva. Fica com a gente, a gente volta rapidinho. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto